Confirmado novo pagamento extra. Os aposentados do INSS já podem comemorar. Já tinha trazido aqui uma outra vitória. Vocês lembram aí, no mês de maio, nós tivemos que é o pagamento referente a 2,3 bilhões de reais de atrasados. Isso que foi colocado pela justiça de atrasados de RPV. São requisições de pequeno valor. Também tem informação, outra conquista dos aposentados e pensionistas, o adiantamento do 13º salário, uma série de conquistas, diminuição da taxa de juros, do empréstimo consignado. A volta agora, o pessoal do BPC pode ter a volta também para receber, começar a voltar a receber o consignado, ter esse benefício também. Ou seja, uma série de vitórias e conquistas que vocês têm, aquelas pessoas que têm participado, que levam até as redes sociais, os seus anseios, as suas necessidades. Então é de grande importância as redes sociais para vocês conquistarem os direitos. E o canal Drone Diário, graças a Deus, faz parte disso. nesse vídeo, eu vou trazer uma outra informação que saiu agora, que também é muito importante. Então vocês já me acompanham aqui. E por favor, não esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, Instagram, Telegram, na lista de amigos do WhatsApp. E se você quer continuar recebendo notícias e informações atualizadas todos os dias, já aproveita essa oportunidade de ficar informado, ficar informado. Inscreva-se agora aqui no canal e ative o sininho das notificações. É de graça, vocês não pagam nada por isso. E participe, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança. E comente, comente o máximo que vocês puderem. Só não esquece de compartilhar para ajudar outras pessoas. Então vamos para essa excelente notícia. O Conselho de Justiça Federal vai liberar até o final desse mês 23 bilhões de reais para pagar precatórios do governo federal a cidadãos que derrotaram a União em ações na justiça. Então a maior parte desse valor é destinada a quem? Aposentados do Instituto Nacional de Segundo Social, o INSS. Mostrando aqui, realmente, é o caminho para as pessoas buscarem o seu direito, a justiça, através da ajuda de um profissional, de um advogado. Mostrando que as pessoas têm conquistado o seu direito, como sempre o canal Drone Diário Alerta, apesar da demora que nós vemos dentro do INSS, muitas das vezes ainda tem uma negativa, sendo necessário você estar buscando outros caminhos. E a justiça aparece aqui. O que são esses precatórios que eu estou me referindo? São dívidas judiciais acima de 60 salários mínimos. O montante liberado todos os anos envolve pagamento de verba para aposentados e pensionistas, beneficiários da Previdência Social e também servidores. O documento, o ofício comunicando o total a ser pago, foi enviado pelo Conselho de Justiça Federal aos Tribunais Regionais Federais, agora no mês de maio de 2023. A mensagem, o presidente do órgão, comunica o valor e diz que enviará, vai enviar o dinheiro, enviará o dinheiro, agora em maio. No entanto, ainda não há detalhamento de quanto será destinado ao INSS. Segundo o órgão, o pagamento final aos beneficiários será até o dia 15 de junho. Lembrando, 15 de junho, então é disponibilizado, aí cada fórum, cada tribunal vai fazer o seu cronograma, que é pago em até 60 dias. Então, junho, julho, no máximo até agosto, você será comunicado pelo seu advogado. A efetiva distribuição dos valores na conta dos beneficiários em face de procedimentos administrativos internos nos tribunais e também instituições financeiras está prevista para ocorrer até a primeira quinzena de junho, o início dessa distribuição. Então, aí depende de assinatura de juiz, não é o advogado que paga isso, ele recebe o comunicado e avisa você. Então, nesse ano, assim como no ano passado, em 2022, o pagamento dos precatórios federais deverá seguir o que está determinado nas emendas constitucionais 113 e 114, que vieram da PEC, Proposta de Emenda da Constituição dos Precatórios, que estabelece regras para a quitação das dívidas, fazendo com que, infelizmente, nem todos os cidadãos recebam. O governo Lula vai tentar derrubar essa questão através aqui, foi entregue agora um novo orçamento fiscal, que vai ser votado, mas vai ser bem complicado, é que o governo Bolsonaro fez o que nós chamávamos de PEC do calote, ou seja, não pagando as dívidas e utilizando o dinheiro para outros recursos, como a desculpa deles era utilizar o recurso para o Auxílio Brasil. Acontece que o atual governo já fez a separação para pagar na PEC de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. O governo atual teve a vitória para aquelas pessoas que precisam da assistência social, já conseguiu esse dinheiro logo no início do ano. Então não é necessário descobrir um santo para cobrir o outro. Então fica sem uma real necessidade essa PEC do calote, muito embora ela ainda esteja valendo, que faz com que, infelizmente, muitas pessoas fiquem sem receber os valores. Isso vai deixando para depois, deixando para depois e torna uma dívida muito grande para o Estado. Nós vamos acompanhar como vai ficar. Então o pagamento dos precatórios vai obedecer a seguinte regra que foi trazida pelo governo Bolsonaro. Precatórios de natureza alimentícia, cujos títulos ou herdeiros tenham no mínimo 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado no RPV, que são requisições de pequenos valores. Ou seja, requisições de pequenos valores é pago todos os meses pela justiça. Está saindo a RPV todos os meses. São bilhões de reais mensalmente, também confirmando aqui o que diz o canal Drone Diário, que a justiça é uma maneira de você ganhar o seu direito. Então está confirmado aqui, através dessa experiência, acontece que RPV, pequenos valores, é até 60 salários mínimos. aqui nos precatórios paga acima disso. Então tem um limite de até 180 salários mínimos e a prioridade é pagar para as pessoas que têm 60 anos ou mais ou herdeiros e também quem tem doenças graves, até 180 salários mínimos. Passou desse limite, também não paga. Fica para o ano que vem. Demais precatórios, então na fila, primeiro lugar, pessoas com idade igual ou superior ou 60 salários mínimos e pessoas com doenças graves ou deficiência. Então vamos lá. Paga até 180 salários. Demais precatórios de natureza alimentícia, até o valor equivalente ao triplo do RPV, 180 salários. E demais precatórios que não entraram nas primeiras regras, sobra na sequência até o limite de dinheiro que foi imposto pelo governo Bolsonaro. Então chegou aquele limite, aí não recebeu, não deu dinheiro para pagar a todos, vai ficar para o ano de 2024, depois quem não conseguir vai ficar para 2025, quem não conseguir vai ficar para 2026, tornando uma dívida de bilhões de reais para o governo. Então, quando será pago pelo tribunal? Olha, consultados, apenas dois dos cinco tribunais regionais federais se manifestaram para a imprensa trazendo a informação que eu vou trazer aqui. O TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, respondeu a reportagem e já divulgou a lista de pagamentos no seu site e vai passar a informação para os advogados agora. Na região, serão depositados R$ 4 bilhões para pagar precatórios a R$ 39 mil beneficiários. De um total, R$ 3,9 bilhões são ações previdenciárias para que está a dívidas existentes e R$ 34 mil processos do INSS. A liberação dos valores dos segurados está prevista agora para o início do meio do ano e segue até agosto. Então, em nota, o TRF3 afirma que conforme o limite orçamentário definido o ato das disposições constitucionais e transitórias, não será possível pagar a totalidade dos precatórios inscritos na proposta orçamentária 2022-2023 no corrente exercício. Dessa forma, os valores vão se acumular. Então, graças à PEC do calote do governo Bolsonaro, o tribunal já estava falando que, infelizmente, não será possível pagar na totalidade os inscritos de 2022 e 2023. Dessa forma, os valores vão se acumular, vão ficar para 2024. Então, vamos aqui. Quanto será no TRF4? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região que atende os estados do sul do país também se manifestaram. O cronograma inclui repasse financeiro até 20 de maio. O total R$ 2,9 milhão na atualização monetária entre as datas da expedição do precatório até o dia do depósito, valores ainda não calculados. O tribunal informou lá do sul do país que ainda não sabe o montante a ser destinado aos segurados do INSS nem a quantidade de processos encerrados que serão contemplados incluindo o número de beneficiários. Os segurados devem ter o dinheiro liberado por volta do meio do ano. Vai ser pago em até 60 dias. Tem que aguardar o comunicado dos seus advogados. Então, quem vai receber os precatórios em 2023? Entra nesse lote de 2023 o segurado que teve a ordem de pagamento emitida pelo juízo entre os dias 2 de junho de 2021 e 2 de abril de 2022. Valores liberados depois serão pagos apenas em 2024. Antes da PEC dos precatórios, da PEC do calote do governo Bolsonaro, a quitação desses atrasados era feita entre junho de um ano e julho de outro. Só tem chance de chegar na lista precatórios de quem já ganhou a ação contra o INSS sem possibilidade de recurso, ou seja, com o processo em trânsito e julgado. Além disso, o valor deve ser acima de 60 salários mínimos. Para o ano de 2021, o valor limite é de 66 mil. Para 2022, o limite é de 72.720. E para saber se vai receber a consulta deve ser feita através do seu advogado responsável pelo processo que foi iniciado. como saber se vai receber? É possível o seu advogado fazer a consulta ou pelo registro do seu advogado ou pelo número do processo e ainda é preciso aguardar a disponibilidade estar pago total. Isso significa que a dívida que superar 60 salários mínimos vai virar um precatório e deve estar disponível para consulta agora a partir do meio do ano. Então, quanto será o pagamento? O pagamento depende da data em que os tribunais federais vão receber o dinheiro vindo do Conselho de Justiça Federal. Então, não depende do seu advogado, não depende do juiz da sua comarca, depende da data em que os tribunais receberem o dinheiro e da abertura das contas, etapa chamada de processamento que pode durar um determinado tempo. Quando o dinheiro é liberado, o crédito é feito e o seu advogado recebe um comunicado direto da Justiça Federal através do Diário Oficial da União e vai entrar em contato com você de que o dinheiro vai entrar e que é preciso tomar algumas providências principalmente para não pagar imposto de renda. Existe uma documentação que só o seu advogado tem acesso lá dentro da instituição financeira que é justamente para você não pagar imposto de renda. Então, se alguém entrar em contato com você sem ser o seu advogado, cuidado, é golpe. Existem terceiros que tentam pegar parte do seu dinheiro e você vai ficar, além de uma dívida, além de ter que pagar o advogado depois disso, ainda com o custo surpresa do imposto de renda e o seu advogado pode livrar você disso, afinal de contas ele é de confiança da justiça e está ali para servir você, fazer com que você não tenha prejuízos. Então, nesse valor você vai pagar o seu advogado e vai ficar livre do imposto de renda com a ajuda do seu advogado. então aguarda para ficar tranquilo, o advogado vai entrar em contato com você, se você tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com ele para saber a partir de quando, só que como eu disse vai depender do Conselho de Justiça Federal depositar esse dinheiro, é uma conta judicial, uma conta que não existe, é feita uma conta especial, conta não existe, vai ser criada uma conta judicial, porque através do Tribunal Federal essa conta judicial vem para o Tribunal, o seu advogado vai estar ali recebendo essa informação e assim que o juiz libera, ele assina, aí vai poder então estar indo atrás de você para estar quitando, isso vai até pelo menos até agosto de 2023. Compartilhe, então é uma excelente notícia, essa informação, muitas pessoas precisando desse dinheiro, só que infelizmente vai existir um limite, um limite imposto pela PEC do calote lá do governo Bolsonaro, que tinha desculpa de usar o recurso para pagar o Auxílio Brasil, falar nisso, foram encontradas no Auxílio Brasil milhões de pessoas mortas que receberam benefício durante o governo Bolsonaro, então isso tudo vai ser investigado agora, utilizando o dinheiro do seu precatório. Eu vou ficando por aqui, então já vai ali aguardar o seu advogado entrar em contato a partir do meio do ano para até agosto ter essa quitação, então lembrando, então vamos pagar agora os lá de 2021, tá, que encerraram em 2022, sem contar que pessoas que iam receber em 2022, se chegou no limite, também vão ficar para esse ano e talvez vão ficar para 2024, 2025, 2026, graças a PEC do calote do governo Bolsonaro. Nós esperamos que o governo atual dê uma solução para isso, uma vez que não é mais necessário, porque existe dinheiro hoje para se pagar o Bolsa Família e não precisa tirar dinheiro de quem ganhou a ação do INSS. Mostrando mais uma vez aqui que procurar o advogado para entrar contra o INSS. Foi no INSS, teve o pedido negado, suas chances de ganhar na justiça são enormes, tanto que o governo Bolsonaro cresceu aos olhos porque viu milhões de beneficiários, milhares de beneficiários anualmente, conseguindo bilhões de reais todos os meses porque o INSS negou, essas pessoas procuraram a justiça e tiveram o seu direito conquistado pela justiça. Então daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, espero que vocês compartilhem esse vídeo para ajudar outras pessoas, uma série de vitórias e conquistas graças a Deus nesse ano e mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua participação, qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários para poder voltar em outras oportunidades falando desse assunto ou de qualquer outro e fico com o convite. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, é de graça, vocês não vão pagar absolutamente nada por esse trabalho que eu faço todos os dias de segunda a segunda-feira, sábados, domingos, feriados e eu espero de coração estar ajudando. Se já ajudei, deixe seu comentário, a sua participação e não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, o seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, até o próximo vídeo.